No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre o uso de medicamentos. Na última sexta-feira, 5 de maio, foi comemorado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Uma data que chama a atenção para a utilização correta dos remédios. Mas afinal, o que isso quer dizer? Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a farmacêutica Zeliane Lovatel, que é a coordenadora da Central de Abastecimento da Saúde de Pato Branco. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigada. Para a gente começar aqui a nossa entrevista, né? Quando falamos em uso racional de medicamentos, significa usar a medicação de forma adequada, aderir ao tratamento prescrito pelo médico. Isso ainda é um desafio, fazer o paciente que iniciou um tratamento, concluir esse tratamento realmente até o final? Nos dias de hoje, para a nossa realidade, a surpresa é um desafio. Porque muitos pacientes não conhecem os efeitos colaterais. E eles têm a maioria dos medicamentos. E eles interrompem o tratamento em virtude disso. Então, teve algum problema, alguma dificuldade na adesão, eles abandonam o tratamento. Ou até alguns casos de melhora. Um exemplo, os antibióticos. Eles iniciam os tratamentos, tiveram uma recuperação e não concluem, que seria um período de 7 a 10 dias. Isso significa que ele pode retornar com a patologia, com a doença, e acarretando o retorno nas unidades de saúde para iniciar um novo tratamento. Então, se começou, tem que entender que precisa concluir até o final a quantidade que o médico colocou ali na receita. Isso mesmo. Então, se está prescrito 10 dias, um comprimido de 8 em 8 horas, se faz necessário concluir esse tratamento. Para que isso não possa ter umas futuras consequências piores do que está. Piorar a sua patologia ou o seu diagnóstico. Zeliane, cada vez mais medicações estão sendo usadas pela população. É preocupante? A gente vê algumas pessoas, às vezes, usando 4, 5, 6 remédios todos os dias. Sim. A gente utiliza, chama esses pacientes de polimedicados. É muito preocupante, porque todos os medicamentos, eles devem ser prescritos. Então, fora a prescrição médica, eu não devo utilizar nada. E esses medicamentos, eles têm incompatibilidades. Então, quando eu vou ao médico, ao dentista, eu preciso falar os medicamentos que eu estou utilizando para que esteja certo o meu tratamento. Eu vou em um ortopedista, vou num clínico. Eu preciso interagir todos esses medicamentos. Então, os medicamentos têm que estar prescritos e na dosagem e posologia correta e no período de tratamento adequado. Então, se eu estou tomando por conta uma adipirona, um ibuprofeno, um remédio para dor de cabeça, tudo isso eu preciso falar para o médico, porque tudo isso consta como medicação. Isso. A automedicação, nos estudos atuais, ela está num índice muito elevado. concorre com os acidentes de trânsito. Muitos pacientes vindo a óbito pelo uso incorreto de medicação e automedicação. Então, muitas vezes a minha vizinha orienta eu tomar um medicamento, meus amigos. A gente tem que ter cada um paciente específico. A dosagem e a posologia do medicamento é prescrito para aquele paciente. Até os medicamentos, os chazinhos das vovós, né, que são bons, são. Mas eu preciso saber até que ponto. Então, eu preciso levar esse conhecimento ao médico ou ao prescritor, para que não tenha outros problemas na minha saúde. Então, eu querendo tratar alguma coisa e sobrecarregar outro órgão do meu organismo. É, eu ia aproveitar aqui para lhe perguntar que é importante a gente falar que toda medicação precisa ser prescrita, como você nos disse, por um médico ou por um dentista. Tomar esse medicamento por conta própria é um perigo para a saúde, né, e tem acontecido muito, é muito comum. Eu imagino que muita gente procura vocês nas farmácias municipais já utilizando medicação. A gente recebe grande maioria dos usuários que tomam muito medicamento. Nós ficamos assustados. E até porque eles têm o livre acesso. Então, eu posso ir numa farmácia comprar o medicamento. Só que eu não entendo, eu sou uma usuária, eu não entendo os efeitos que isso possa carregatar no meu organismo com esse excessivo, esse excesso de medicamento sendo utilizado por uma única pessoa. Pode afetar vários órgãos, mas os principais são quais? Fígado, pâncreas, então são os principais órgãos fora, né, outros do nosso organismo. Mas os principais ainda são esses. E também, né, levar a dependência química. Os medicamentos causam dependências químicas. Então, eu uso um medicamento para dormir numa certa dosagem e, consequentemente, com a automedicação, eu, por conta própria, vou aumentando a dosagem necessária ou prescrita pelo médico. Isso pode acarretar uma dependência química de medicamentos sendo utilizados. Falamos sobre o uso de medicação, falamos sobre aderir ao tratamento da forma correta, mas e agora o descarte de medicação, Zeliane? Quem está em casa tem medicamento vencido ou medicamento que não usa mais, já fez o tratamento, comprou a caixinha inteira, sobrou dois, três comprimidos, né, por exemplo. Ou então a medicação está vencida. Como é que ela descarta? Nada de jogar no ralo da pia, nada de jogar no vaso sanitário, nada disso, né? Não, não jogue nada nas suas casas. Não jogue, ah, eu vou abrir o xarope no vaso sanitário. Não, isso pode contaminar os nossos influentes, as flentes dos rios, o esgoto. Então, existe uma forma correta, né, para o descarte. Então, os seus medicamentos vão lá nos seus armarinhos, nas suas gavetas, juntem, verifiquem os medicamentos, façam isso uma vez por ano, já está de bom tamanho. Verifiquem os medicamentos que não são utilizados e levem para a gente, nas unidades de saúde e nas farmácias do município. Todos eles têm um local apropriado para o descarte. Então, a gente tem as lixeiras próprias para o descarte. Além disso, esse mês, vocês vão fazer uma ação bem especial justamente para descarte de medicamento. Então, você que está em casa, nos acompanhando, se você tem medicação em casa, vai ter um dia específico neste mês de maio para descarte, né? Isso mesmo. É o nosso objetivo, um apelo à população, levem os seus medicamentos vencidos ou que não estão em uso, no dia 20, sábado, das 8h ao meio-dia, ali na praça, nós vamos estar fazendo essa coleta, bem como a orientação farmacêutica. Então, nós vamos ter o nosso quiosca, a nossa barraquinha, juntamente com o pessoal da vacina, né? Para fazer essa orientação. Então, eu tenho dúvida, eu estou tendo algum efeito colateral em desejar, procure os farmacêuticos que estão lá para atender e levar seus medicamentos em desusos. Então, eles precisam ser corretamente descartados. Então, nesse programa, nesse dia, a gente está fazendo uma campanha, um apelo a toda a população. Tá certo. Então, sobre o uso racional de medicamentos, a entrevistada de hoje foi a farmacêutica Zeliane Lovatel, ela que é a coordenadora da Central de Abastecimento da Saúde aqui do município de Pato Branco. Zeliane, obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Dia 20, o pessoal que compareça na praça e descarte toda a medicação corretamente, né? Isso mesmo, das 8h ao meio-dia. Obrigada. 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 Obrigada.